Bola rolando! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Começa pra você Flamengo de Arco Verde e Afogados! Olha a bola tocada novamente agora no campo ofensivo pela equipe do Afogados, Pacajus. Já tá por ali de novo, bom lançamento, olha o gol! Cruzamento, gol! 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 Do Afogados! Rodrigo! Viva de novo o gol do R9! O Rodrigo apareceu bem na área, Pacajus tocou uma bola, alemão surgiu, cruzou, Rodrigo! Para abrir a contagem dentro da pequena área, onde o R9 deve estar, ele estava lá! Gustavinho, cruzamento, quem sabe primeiro, atenção na cara do gol, bateu, é gol! Gol! Do Flamengo! Ruan Kelsen! Resposta mais que imediata, viva de novo! O cruzamento que vinha, pela direita, Gustavinho, o toque, Ruan Kelsen, empata o jogo! Tudo igual, tudo igual! Um para o Flamengo, um também para o Afogados, tá bem, Vasconcelos! Olha aí, passe no meio, devolução, pintou o cruzamento, olha o gol! 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 Do Afogados! Do Afogados! Dele de novo! Rodrigo, viva mais uma vez! Olha aí, cruzamento e a gente falava, é pela direita! O lance é pela direita, Pacaju, Servil, Rodrigo! O R9 ataca de novo! Tá de olho nesse jogo, o Afogados tá ganhando, tá chegando a sete pontos! Levantamento para a boca do gol, empate! E o Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo! Boa jogada, pode pintar cruzamento, o Wesley! Olha o gol! 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 Do Afogados! Desempatou o jogo, o jogo, o Afogados! Faz o terceiro no último minuto do primeiro tempo! O cruzamento que dessa vez veio do lado esquerdo do Viva de novo! O Wesley cruzou! Chegou bem, chegou muito bem para completar na Alemão! Faz o terceiro, Afogados! Afogados no campeonato! A segunda por 3 a 2! Pediu a bola! A pinta César Pereira Leite! Final de jogo! Vitória do Afogados! Afogados...